Esmael Quando Esmael aconteceu, você foi a sonhar Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar No sonho que perdeu, quando você te ouve no mar E não desvair aconteceu, na cor que você acantar Estava perto do céu, estava longe do mar E como um anjo perdeu, as aulas foram a doar As asas que Deus lhe deu, o clara de dar o mar Sua alma se conheceu, seu corpo desceu